Jornalista de cultura pop, atualmente escreve para o caderno Ilustrado da Folha de São Paulo, edita o blog Popload e é curador do festival Popload Geek. É com unência de esporte também da Folha, DJ residente do Bar Secreto em São Paulo e sócio do Cine Jóia. Eu trabalho em revistas como Capricho e Vogue Homem, além de ter sido repórter do polêmico jornal Notícias Populares. Versatilidade define nosso convidado dessa edição, Lúcio Ribeiro. Eu sou Fernanda Botteguin. E eu sou Marina Iubi e esse é o SPM Entrevista. Bom, Lúcio, seja muito bem-vindo. Nesse primeiro bloco nós vamos falar um pouco sobre sua carreira. Bom, você passou um ano na Inglaterra após se formar. Em que isso contribuiu para a sua carreira como jornalista? Bom, eu me formei, aí eu sentia que tinha muita coisa. A gente não tinha internet, né? Isso, estamos no começo dos anos 90, não tinha celular, não tinha essa comunicação muito rápida. Então, tudo que vinha de fora, a gente engolia como um produto supervalioso, porque a gente era o que tinha para comparar com a nossa realidade, com as coisas. E isso sempre vai te deixando curioso lá por fora, fora que viajar é sempre gostoso. Então, eu tinha ido para a Inglaterra no meio do curso, a passeio. Claro que sempre com o meu olhar de, vamos ver o que isso pode ser bom para a minha vida e tal. Aí eu tentei voltar no ano seguinte, como eu voltei, para realmente morar e falar, eu preciso ter esse choque de cultura, esse choque de outra realidade, que isso pode contribuir. Quando você faz jornalismo, de uma certa forma, é sempre bom você estar muito ligado na história, em história passada, em história presente. Eu cheguei a fazer um pouco de história na faculdade, sempre tentava fazer um segundo curso junto. E eu achava que uma viagem para o exterior e um tempo fora, morando fora, tanto para a minha formação pessoal, como para a profissional, podia ajudar de alguma forma. Porque, de uma certa maneira, é a história que você está vendo lá fora também. Sempre lembrando, era um tempo de não internet, de não comunicação. Tudo era muito caro para você ter, um disco para você ouvir. Por exemplo, eu sempre quis fazer jornalismo cultural. Não é que eu entrei em jornalismo cultural e já sempre trabalhei com isso desde o começo. Mas tudo que era de cultura, que era, sei lá, de cinema francês, museus, música principalmente, me atraía muito lá fora. Então, eu precisava viver lá fora primeiro um pouco, até para abrir meus olhos para umas outras coisas, ou para me descobrir como jornalista mesmo, o que realmente eu quero. Os primeiros anos de formação, até na faculdade, é sempre uma coisa que você vai se descobrindo. Você acha que gosta de umas coisas, mas quando você começa a ter contato real com elas, num mundo real, você pode ser levado para um outro lado, tanto pela carreira quanto por gosto pessoal. Eu sempre tentei aliar, desde o começo, o meu gosto pessoal com as coisas que eu pretendia para mim, como futuro, como profissional. Mas morar fora, viajar e ter esse contato, para mim, era enriquecedor. Eu não sei se eu teria a mesma visão hoje, com toda essa facilidade que você tem das coisas, de comunicação e dessas janelas para o mundo, que é a internet, que te facilita como instrumento para várias coisas. Mas eu achava que eu tinha que morar fora. O Jornal Notícias Populares, o NP, era conhecido por uma cheia de tom bizarro, sexual e violento. Foi acusado de exagerar nos noticiários e até mesmo de inventar notícias. Inventava mesmo? Como foi para você trabalhar lá? Olha, eu considero, eu já tinha feito, na faculdade eu sempre fui, entrei em estágio, fiz assessoria de imprensa, depois eu entrei na Editora Abril, comecei a trabalhar em textos, existia naquela época um lugar, um andar inteiro da Abril que chamava Editoria de Textos, você pegava todos os textos de todas as revistas e meio que curava, era uma outra era do jornalismo, isso não é nem, assim, é começo dos anos 90, assim, 90. Aí, entrei para Quatro Rodas de lá, fazia uns trabalhos para Abril, escrevi um pouco para Placar, tudo porque eu começava a conhecer as pessoas, mas realmente eu me considero ter entrado em jornalismo no NP. O NP foi uma das principais escolas de jornalismo da minha vida, pelas pessoas que trabalham, é óbvio, era um jornal feito para a população, para uma população carente, com pouco dinheiro, pouco recurso, e que essa população já não lê muito, então você precisava atraí-los de alguma forma. O jornal, ele teve muito, ele teve uma longa trajetória, e no meio dessa trajetória, a gente soube, eu não tenho certeza, que eram inventadas coisas, que eram feitas coisas. Na minha época, quando eu entrei lá... Foi em que ano? Foi em 93. Está fazendo 20 anos agora, eu até me assustei vindo para cá, eu falei, puta, 20 anos. Mas, que realmente eu achei assim, o primeiro dia que eu pisei no NP, e eles me deram as pautas, eu falei, agora eu estou em jornalismo, estou fazendo jornalismo, porque eu tive que ir para a rua. Eu lembro muito bem, era uma... Eu fiquei lá no jornal uns dois dias, três dias, aí o chefão me chamou e falou assim, você vai para o Rio de Janeiro, porque você vai... A gente vai fazer um especial, não sei se vocês vão lembrar, teve uma atriz, Daniela Pérez, Daniela Pérez, ela foi assassinada, uma atriz da Globo. Ela foi assassinada durante uma novela. Quando eu entrei no NP, toda a cobertura já tinha feito, e fazia seis meses da morte dessa menina. Aí eles falaram para mim, então, você vai para lá, e a gente vai fazer um especial durante a semana que vem inteira, isso era uma quarta-feira, por exemplo. E vai começar a manchete de jornal, manchete desde jornal, não era uma manchete dentro do caderno, era a manchete principal. De uma... da segunda-feira até sábado, a gente vai fazer um especial seis anos sem a Daniela Pérez. Eu lembro, seis anos sem Yasmin, que era o personagem dela. E a gente chamava ela no NP como Yasmin, para aproximar o público da nossa leitura. E aí eu falei, ah, beleza, tal, e o que eu vou fazer, qual que é a orientação? Nós não temos orientação, você vai lá e descobre as matérias, você vai ter que fazer, cavar tudo. Aí eu falei, putz, agora eu estou brincando de jornalismo agora, é mais sério agora. E era uma turma que era... eu não sei, assim, eu achava, depois que eu fui para a Folha, que o meu choque de entrada no NP foi muito mais difícil e mais... não assustador, mas desafiador do que na Folha, por exemplo. Eu lembro que quando eu fui para a Folha do NP, era o mesmo prédio, o mesmo grupo, as pessoas, putz, você está indo para a Folha, cuidado, porque lá está cheio de cobras, eles vão te devorar, vão puxar o seu tapete, vão não sei o quê. E eu entrei lá e fui super tranquilo. Não que no NP tinha isso de puxar tapetes e tal, mas eu me senti desafiado e falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer e tal. muito mais no NP, com a turma que estava lá, que eu acho que vocês devem conhecer, estão todos... era muito engraçado, assim, era um regime muito rigoroso de jornalismo lá, exatamente para quebrar esse estigma do NP de ser um jornal que inventava as coisas, de que espremeia sai sangue, e é óbvio que a gente dava assassinatos, dava as coisas que estavam no cotidiano desse leitor que nos lia. Mas tinha que ter um rigor de apuração, que eu acho que se naquela época eles inventassem um ombudsman para o NP, assim, ia ser o ombudsman mais carrasco da história do jornalismo, porque ali era tudo muito rigoroso. O nosso chefe era... Bom, tinha uma turma muito boa lá, que está... Todos, quase todos eles estão bem colocados no jornalismo hoje em dia. O meu chefe principal era o Álvaro Pereira Júnior, que é do Fantástico. O meu chefe direto, eu entrei em variedades lá, era o Ricardo Valadares, que era diretor do SBT até pouco tempo. O meu chefe como editor era o Sérgio Martins, da Veja. Aí tem todos os caras, muitos caras que estão na Globo hoje em cargo de chefia, o Cabral, que é repórter político da Veja, todos eles, assim, num relacionamento, eles estão muito bem relacionados hoje. Porque o NP foi essa escola grande que a gente teve, que a gente tinha uma preocupação de quebrar esse paradigma, de não enganar leitor, de sair do nosso mundo, entre aspas, playboy, classe média, e penetrar realmente nesses caras. Então, a gente entrava lá e fazia as coisas, tipo, você tinha que passar uma madrugada com o repórter da noite, cobrindo polícia, você tinha que entrar nos meandros ali. Eu fui muito show sertanejo, ou da época ali, que era o mais popular possível, para entender, para ver se realmente o gosto dos caras, não era, a pauta não era da minha cabeça, assim, eu tinha que, meio que, e eu acho que isso foi enriquecedor, assim, em todos os pontos, de toda a turma que estava lá, e que virou hoje bons jornalistas, grandes jornalistas, ou jornalistas de bons cargos, pelo menos. Mas, assim, por toda essa preocupação, todo esse contato direto com o leitor, o leitor dependia muito do NP. Ele tinha uma relação muito... Eu só fui ter uma relação leitor-veículo tão forte na Capricho, que era uma coisa assim, tipo, que as meninas... É como se fosse um clube, assim, como se fosse, tipo, a gente... Vocês são nossos guias, assim. E tinha muita coisa no NP que guiava a vida das pessoas, então a gente não podia brincar com isso. Se, em épocas passadas, brincaram, ou... Assim, não representaram dignamente as histórias, ou o jornalismo em si, isso não passou pela gente. Não passou desde o primeiro momento que eu pisei lá. Então, assim, eu já entrei... Eu já era, dessa turma toda, boa, eu já fui um dos últimos a entrar ali. Então, quando eu peguei, eu peguei tudo azeitado. Não foi transformação, assim, já era assim. A gente era super cobrado. Se errava muita coisa, assim, a gente era... Assim, era bem difícil. Então, assim, e... Ao mesmo tempo, era um jornal super divertido de fazer. Porque a gente brincava com os nossos paradigmas, tentando se aproximar do leitor. Nunca, numa cabecinha, assim, ah, eu acho que eles gostam, assim, não, vamos tentar entender, vamos conversar com alguém para matérias especiais. Então, assim, eu acho que o NP foi uma das principais escolas da minha vida, assim. Como jornal... Tanto que, na nossa época, começou muito a ser usado pela Folha. Então, você via em matérias, principalmente cotidiano, tipo, do notícias populares. O NP começou a ser visto de uma outra forma pela imprensa séria, né? Como se o NP não fosse sério. Mas, para a gente foi muito sério. Para todo mundo que trabalhou, eu tenho certeza, foi muito sério. Era muito... Era, tipo, a gente trabalhava num... A gente brincava que a gente trabalhava num ritmo New York Times, assim. Porque quando você entra, você fala, ah, não precisa tanto, né? Vamos com calma. O jornal era pequeno, as fotos grandes, as manchetes grandes, o desenho dele, a diagramação. Então, não era para assim... Nossa, a gente ralava, ralava, ralava muito, assim. Quando eu entrei na Folha aqui, todo mundo falou, putz, você vai entrar num lugar agora, cuidado, cuidado com os chefes lá, cuidado com as invejas ou com as disputas, então, não sei o que. Nossa, para mim foi férias. E, assim, aproveitando que você falou da Capricho, você trabalhou em revistas como a Vogue Homem e a Capricho, que tem públicos totalmente diferentes, né? Como foi para você lidar com esses tipos de leitores? Ah, enfim, é normal. Você passando pelas notícias populares é supernormal. Você passando pela Folha também... É engraçado na Folha, na Folha você não tem o contato muito com o leitor, né? Talvez tenha um pouco hoje, assim, se você se expõe em redes sociais, assim. Mas, na época, não. Então, era uma coisa... Ou era uma carta sobre sua matéria, ou criticando, ou elogiando, que vai para o painel do leitor, que eles vão selecionar para ver se vai te passar ou se merece uma resposta do jornal, no painel. Então, assim, era engraçado isso. É claro, você tinha um... Por exemplo, eu era repórter de cultura, então, quando eu falava de um show, e esse show, de uma certa forma, era comentado, ou de uma banda, ou de alguma coisa, que realmente... Porque a Folha fazia uma diferença, né? Se você falasse de um show no Sesc, esse show lotaria. Se você fala bem, ou se você... Do jeito que você fala. Essa... É aí que você enxergava o leitor, assim. Mas, de resto, não. É uma coisa meio fria, porque você acabou o jornal, você está fazendo outro, você está fazendo outro. Então, assim, para Vogue Homem, continuava uma coisa distante, assim. Não era uma... Repito, na Capricho, o tipo de leitor e o envolvimento desse leitor com o veículo era muito mais forte, porque as meninas era uma coisa... A Capricho representava elas na vida delas, de alguma forma. E no NP também. No NP era uma coisa mais assim. Na Capricho, você tinha um espaço para experimentar ou tentar moldar gostos das meninas, enfim. com um pouco mais... Sem um critério, assim, de... Sem você achar que você pode prejudicar a vida delas. No NP, você tinha esse... Então, era muito cuidadoso ali. Era muito... Eu aprendi isso lá, na hora, no dia, fazendo as coisas. Então, assim, esses dois leitores eram mais... O resto, assim, até hoje, né? Tipo, você escreve, você tem um... O leitor não consegue te ver direito, assim. E você também não consegue. É diferente, por exemplo, com o blog, né? E com uma coisa mais diária, um contato mais rápido, quando os blogs começaram a ter comentários, as pessoas... Porque... Sei lá, eu costumava achar que você, na grande imprensa, você tinha uma ascendência vertical com o leitor, né? Era você aqui em cima, o leitor aqui embaixo, você escreve, ele te lê. Não é o que você vai ler ou o que você vai perguntar o que ele achou do seu texto, ou qual que é a opinião dele sobre o assunto que você está tratando. Em blog, e nessas coisas... Enfim, blog, em revistas de hoje que tem uma transparência na internet, a coisa verticalizou, horizontalizou, né? Tipo, eu escrevo um negócio e eu já tenho um comentário. Eu já tenho alguém falando de mim no Twitter, que aparece no meu celular, com o cara me tagueando. Entendeu? Então, esse contato é muito mais rápido hoje. Antes você não via esse contato em vogue homem, ou escrevendo para placar, ou para playboy, ou para o que quer que seja. Tirando a Capricho, que era uma outra escola de jornalismo, e tirando o Notícias Populares. O Notícias Populares, você ainda não enxergava ele bem, mas você via um movimento de massa, ou eles iam no jornal levar coisas, enfim. Eles reclamavam muito, e eles tinham a paciência de ficar escrevendo. Muita gente, principalmente na Folha, não tem paciência de ficar... Eu li uma matéria da Folha, eu vou falar mal para você, para os meus amigos, e hoje em dia eu vou na internet zoar o cara que escreveu uma coisa errada, ou que vai de encontro com o que eu penso e tal. No NP, ele sentava, escrevia, e você via que você estava... A matéria que você fez foi representativa na vida dele. Então, a relação com o leitor foi muito mais legal na Capricho, muito mais legal no NP, e hoje é muito mais... Depois que começou o blog, essas coisas, é muito mais legal hoje. Para relacionamento com... Tem os espinhos também, mas enfim. Lúcio, na nossa pesquisa não aparece que você trabalhou em TV. Por quê? É questão de oportunidade, eu acho. Teve uma época que eu fui fazer uns testes na ESPN, eu tenho uns amigos lá, e eles falavam, a gente quer trazer um pouco de uma linguagem de revista para dentro da TV, ou umas reportagens diferenciais. Aí eu fiz uns testes, enfim, mas não... Primeiro porque começou a não dar tempo, ou você tem que ter uma dedicação maior, e segundo porque, sei lá, não é uma coisa... Eu não descarto um dia, ou tentar, embora eu ache que eu não apareça bem, sei lá, mas enfim. Mas rádio também, eu amo rádio, eu escuto rádio até hoje, e fiz um programa de rádio que era para a internet, participei de vários programas de rádio por causa de música, e sempre achei demais, assim, demais, mas nunca fiz, nunca... Não fazia nem podcast para falar uma coisa mais moderna, assim, mas é só por questões de oportunidade, não foi muito porque eu não gosto ou porque eu não... E, Lúcio, o que te levou a trabalhar com jornalismo cultural? Eu sempre... Assim, eu acho que foi uma boa dose de sorte, porque, assim, é óbvio que quando você está no colégio e acha que vai fazer jornalismo, que não foi o meu caso, que eu não achava que eu ia fazer jornalismo, eu fui fazer jornalismo depois que eu comecei a fazer física, engenharia, e achar que não tinha nada a ver, e fui tateando, cheguei a prestar até educação física, sei lá. Você nunca sabe, eu nunca sabia. Aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer, cursar física na USP, porque eu amava física e matemática no colégio, na faculdade, e eu vi que não tinha nada a ver, nada, nada. E eu tive uns amigos, eu tinha uns amigos que estudavam, tipo, letras na USP, num período muito bom, fértil, de troca de conhecimentos, de agitos culturais e tal, e por eles eu fui vendo um monte de coisa, fui pegando gosto por música, que eu já tinha, mas era uma coisa que... Eu tinha, assim, eu gosto de música, ligo o rádio. Ah, que legal essa banda, que legal isso, vou comprar um disco e tal, mas não era uma coisa assim, música é a minha vida, faz o meu dia e... E isso era com futebol, com futebol desde pequeno, assim. E eu sabia que eu não era uma coisa, assim, nunca quis ser jogador de futebol, embora eu jogue futebol até hoje, desde os quatro anos, sei lá, de idade, sei lá. Não era uma coisa que eu achava que eu ia envolver profissionalmente com futebol, nesse gosto. Mas quando eu comecei a ir em circuitos de cinema, cineclubes, shows, shows de bandas independentes, shows pequenos, começar a ter um gosto mais apurado por música e ver que música fazia algum sentido diferente para mim, no meu humor, escuto uma música e eu fico mais com energia, mais bem-humorado, mais down. Então, eu falei, putz, eu acho que aqui eu tenho um... Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de física e matemática, fui fazer, quebrei a cara, enfim, sei lá, tentativa e erro. E aí eu falei, ah, vou prestar jornalismo, porque um desses meus amigos estava prestando jornalismo. Aí eu falei, ah, que legal, tal. E, assim, começava a ler New York Times, que a gente comprava de domingo, da edição de domingo passado, sabe aquelas coisas que chegavam em uma banca na República? Era assim a história. Não era... Hoje eu assino no iPad e vem uma mensagenzinha, se o New York Times chegou, sabe? Tipo, no dia, todo dia. Antigamente, você lia uma semana, duas semanas atrasado, porque você saía da sua casa e ia até a Banca da República, que era legal, e chegava revistas importadas, jornais importados. Essa coisa cultural começou a me pegar de um modo mais... Tanto que, quando eu entrei em jornalismo, eu estava prestando jornalismo junto com educação física, porque eu tinha prestado engenharia, tinha prestado física, e falei, chega, não quero exatas, não, pelo amor de Deus. Aí fui para jornalismo e educação física, que eu falei, vai que minha... Eu me achava... Eu jogava bem basquete, jogava bem futebol, jogava bem vôlei, e gostava de nadar, então eu falei assim, ah, vai que eu transforme isso em alguma coisa. Aí, quando eu realmente me dei conta que eu queria jornalismo cultural, eu comecei a dedicar muito da minha vida. Mas, assim, de você achar que você quer fazer jornalismo cultural até você realmente fazer o jornalismo, é um longo caminho. É um longo caminho, primeiro, que é todo acidentado, aí eu fiz jornalismo, aí eu comecei a achar que era... era legal fazer cobertura de cidade, achava mundo incrível uma hora, até economia, que eu não sabia de nada, eu falei, nossa, que legal a economia, ou TV, será que dá para fazer TV? Aí você vai tateando as coisas, você vai batendo, vendo, ficando atento em oportunidades, o que dá para fazer. Mas aí o jornalismo cultural, música, principalmente música, mas cinema também, começou a fazer muito parte de mim. toda hora que eu estava lendo era coisa sobre música, era coisa sobre cinema. Quando eu fazia faculdade, eu era aquele cara que andava com camiseta de banda, que andava, que estava sempre escutando alguma coisa. Aí eu comecei a atrair a atenção de alguns amigos, que falavam, por que você escuta tanto? que banda é essa da sua camiseta? Sabe, esse tipo de coisa, você vai criando uma relação que os caras falam, ah, esse cara é o cara da música, é o cara do... Um desses caras da faculdade, de repente, por questões de amizade, e de você ter esse convívio social de faculdade, ele começou a ser meu guia, porque ele foi se dando bem na vida, e foi me levando, porque eu era o cara da música da faculdade. Eu falava, até que quando eu estava na Folha, eu encontrei com ele, vocês devem conhecer, ele é diretor hoje da Folha, o Sérgio Dávila, ele é meu padrinho desde o começo, desde o começo, porque eu sempre fui na cola dele, porque eu conheci ele na faculdade, porque ele falava, que banda é essa? Escuta aí, ah, legal isso aí, mas ele mesmo não ligava. Aí no dia que ele teve que ligar, ele falava assim, ah, ele sabe mais que eu, vou chamá-lo. Entendeu? Então, num dia que eu estava no NP, ele era da Vejinha, ele foi contratado pela revista da Folha, ele foi chamado para a Ilustrada, aí ele falou assim, no NP, que eu considero minha primeira, eu fiquei três anos no NP, de 93 a 96, esses encontros com o Sérgio, depois de desencontros da faculdade, foi nos corredores da Folha, porque ele foi para a Folha. E ele sempre lembrava de mim, além da amizade, porque eu era o cara que era meio, o cara que dava os toques de música para ele. Essa foi minha sorte. Eu podia não ter encontrado ele nos corredores, eu podia não estar aqui do jeito que eu estou, entendeu? E aí ele precisou, ele foi convidado para assumir a Ilustrada, num cargo interino, como teste para ele, porque ele era novo. Aí ele, e quando você vai para um lugar assim, você começa a criar a sua turma, a ser autoproteger. e ele via em mim o cara que podia ajudar ele em várias coisas. Eu já estava trabalhando como editor no NP, ou seja, eu cuidava de fechamento de jornal, fechamento de textos, e eu era o cara da música. Ele falou, bom, então eu entrego a música para você. Aí ele pegou um cara que manjava de teatro, e ele manjava de bastantes coisas, mas você confia em pessoas boas e especialistas de cada caso, para você fazer sua turma, sua equipe, sua editoria. Então eu era o cara que foi assim, e foi muito engraçado, porque quando eu entrei, era uma época de mudanças da Folha, como eu estava falando, eu trabalhei três anos no NP, e eu entrei em variedades no NP, mas não escrevia a música e o cinema que eu queria, porque eu pensava no meu leitor. A Folha já era uma coisa mais assim, só que exatamente para a música, a Folha não me representava, a não ser, sei lá, alguma coisinha na revista Biz, alguma coisinha em revistas especializadas, porque não era o tipo de música que eu gostava. Quando eu comecei a emplacar o tipo de música que eu gostava na Folha, eu comecei a atrair a atenção de muita gente, e começou a ficar legal, e começou a me dar força por baixo, pelo leitorado, de que essa música, que não tinha muito na Folha, ou que teve em alguma época mais passada, tinha uma Folha de rock, de música internacional, era uma coisa que podia ser bem trabalhada. Então, eu comecei a construir minha carreira exatamente porque eu entrei na Folha para ajudar o Sérgio na parte de fechamento, e comecei a emplacar uns textos, porque não tinha ninguém para fazer também. Então, eu estava ali no fechamento, e falava, putz, esse disco é legal, mas não vamos dar? Ah, vamos, mas então vamos... E era uma coisa difícil, porque você entra num jornal da Folha, por exemplo, se eu fosse falar lá de uma banda, sei lá, um exemplo, bestas, hoje, por exemplo, se eu fosse escrever sobre, sei lá, Arctic Monkeys, eu estou escrevendo Arctic Monkeys na Folha, e eu estou sendo lido por advogados, que não gostam de música, ou por quem gosta de música, mas escuta MPB, entendeu? Eu não estou escrevendo na BIS, eu não estou escrevendo... Então, assim, isso é um receio do jornal com o assunto, e é um receio seu de escrever numa visibilidade da Folha, para leitor da, sei lá, para cara que gosta do Milton Nascimento, e vai ler Arctic Monkeys. O que eu vou falar para esse cara, que eu possa atrair ele? Nisso, eu comecei a construir uma coisinha paralela à minha... meu cargo lá, de ajudar ele no fechamento, de fazer o jornal andar, de construir uma coisa cultural, voltada para a música, que foi me dando um espaço, que eu fui cavando, tateando, e foi crescendo, 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 aí eu virei jornalista cultural. Da época que eu planejei para mim, até essa época de dar certo, foi muito, foi um caminho muito longo. Muito longo. E, Lúcio, você comentou que na faculdade você já sabia que queria jornalismo cultural. Sim, não é bem isso, mas sim. Mas no seu perfil, no site da Folha, é afirmado que, no fim, você gosta mais de esporte do que de música. Apesar de você gostar dos dois, qual é a sua preferência? Eu... Às vezes eu falo isso mais para atiçar. Para a galera de futebol, eu falo o contrário, enfim. Eu tenho muitos amigos. Mas, realmente, eu gosto muito de futebol, de uma coisa assim de... E é de um futebol, não só pelo meu time, não só pela minha aptidão, porque eu gosto mesmo, gosto de jogar, gosto de ver, gosto de ver jogo da Várzea. Mas é porque eu acho que futebol tem histórias para contar que são inacreditáveis de legais. Que foi uma das coisas que fez me aceitar escrever a coluna da Folha, de terça-feira, num lugar que um dia está o Tostão, no outro dia está o Juca Kifuri, com toda a sua bagagem. É uma coisa assim... Quando eles me convidaram, eu falei, imagina, o que eu vou fazer lá? Porque, assim, meus amigos sempre foram baseados em amigos de futebol, eu tenho grandes amigos. Eu tenho um grupo de e-mails gigante, gigante, de umas 12 pessoas que a gente troca 200 e-mails por dia. Estraga parte do meu dia de trabalho por causa desses e-mails. E, geralmente, são os caras da época do NP, ou agregados, e, geralmente, é futebol. Entendeu? Então, assim, eu vivo muito futebol, eu gosto muito de futebol internacional, eu gosto muito de histórias de futebol, de todo tipo de história. Eu acho que ele é muito mal explorado no Brasil. Não que eu vá trazer uma bandeira de que eu vou revolucionar o jornalismo esportivo de futebol, mas eu acho que dá para contar histórias, dá para você ter coisas mais legais, porque as histórias de futebol, você ir cobrir um crime ou você ir cobrir uma tragédia, as histórias estão ali na sua cara. Futebol, você tem que meio que cavar, porque elas são legais e elas afetam muito, não visivelmente. Então, assim, esses espaços, eu até fugi da sua pergunta, muito, mas essa coisa de gostar de futebol, ela é muito, é óbvio que essa música, eu saio, hoje, por exemplo, hoje eu estava pensando no que eu precisava, semana é um fato verídico, eu queria cobrir um festival de música lá fora, esse ano eu não consegui em dois festivais que eu gosto, que é o Coachella e o Salsa by Southwest, que são diferentes, enfim, e eles são muito importantes para a minha carreira, sempre, muito mais o do Texas, que esse Salsa by Southwest, que é em clubes, é só banda nova, eles são muito importantes, então, graças a Deus que tem internet, que eu tento pegar 30% do que aconteceu, absorver e ver, e assim, é engraçado porque todo ano você olha assim para o meu tipo de trabalho, você olha e fala, você descobre uma banda legal ou você vê a solidificação de uma banda a partir do primeiro álbum ou a partir do segundo, você descobre a banda na sua vida para você passar para o leitor, enfim, e você olha e eles tocaram lá, então, assim, é importante você estar lá. e eu não consegui nenhum dos dois por determinados motivos. Aí eu falei para a Folha assim, ah, eu queria ir para um festival de Seattle que vai ter agora no fim de maio, óbvio, né, a gente está no dia 10 de maio a pedir um negócio que é uma viagem de 8 de maio, sei lá, 7 de maio, que dia que é hoje, sei lá. e esse festival acontece dia 24, então eu teria que viajar dia 20, por exemplo, até chegar lá, tem uma logística complicada. E aí vai ficar muito caro, a Folha falou, putz, esse está muito, a gente já está gastando muito com muitas outras coisas, festival de Veneza, festival de Cannes, viagem disso, viagem daquilo, viagem daquilo outro, vai ficar muito pesado. Aí eu falei, ah, beleza, tal. Aí eu falei, ah, você quer saber, eu vou pagar do meu bolso, porque eu preciso ir. Isso me move, assim, porque eu acho que tem algumas coisas que eu preciso ver, né, não só em bandas em si, mas em festival, enfim, o que eu quero dizer com isso. Assim, eu trato futebol e música para a minha carreira, eu ainda mantenho viva a paixão por eles, né, então, assim, antes de cobrir, antes, por exemplo, eu podia trabalhar e não seria um mal nenhum, sei lá, em cobrir o PT para a política, ou cobrir, sei lá, FEBEM para a editoria de geral, ou cobrir teatro para a Ilustrada, coisas que não despertam uma paixão gigante em mim, necessariamente. Então, mas futebol e música, que eu dei sorte de estar trabalhando por determinados fatores, alguns de amizades, de colégio, de faculdade, eles me causam paixão. Se eu não estivesse trabalhando, se eu não chegasse hoje de manhã, abrisse o computador e visse o que estava acontecendo na música, ou lesse sobre o São Paulo e Atlético de ontem, e do Fluminense, e do Santos, na Copa do Brasil, e não sei o quê, se eu não tivesse isso como trabalho, eu ia estar fazendo a mesma coisa. Eu ia estar lendo sobre o Santos, estar lendo sobre o São Paulo e Atlético, estar vendo o que está acontecendo na música, porque é a minha paixão, são paixões minhas. Então, assim, elas se equivalem, quando eu zoo um, mas, assim, eu tenho uma paixão para o futebol de pequeno, de criança, eu era deslumbrado o futebol desde berço, que eu acho que se perdeu hoje. Eu vejo isso quando eu estou fazendo matéria, matérias de bandas novas, a molecada hoje gosta mais de guitarra, do que... Eu fiz uma matéria recentemente para a Folha, que chamava Escola do Rock, para a Ilustrada, que eram três moleques que eu acho, assim, incríveis, de um nível absurdo, um de Curitiba e dois de Porto Alegre. Os três têm bandinhas, assim, e os três têm 16 anos, 17. Então, assim, me instiga muito, qual que é a formação desse moleque, de onde ele despertou, quem despertou música para eles, e por que a bola não estava no lugar da guitarra, sabe? como teve para mim, para a minha geração inteira. Entendeu? Então, por isso que o Brasil é o país do futebol, blá, 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 cascata, mas esse lema era por isso, porque futebol é uma coisa fácil, barata, você nasce, seu pai já te dá uma camisa de time e já dá uma bolinha desse tamanho, não custa nada, você ganha do seu padrinho, não sei o quê, você já está com a bola desde o começo, e eu tive a bola desde o começo. Meus primos eram retardados por futebol, até hoje. Então, meu pai não é muito, mas, então, assim, a minha relação com futebol é muito apaixonante, para mim, né? Então, às vezes eu falo, putz, futebol, eu gosto mais de música, mas eu acho que se equivalem, como paixões, eu acho que se equivalem. Eu dei muita sorte de estar trabalhando com os dois, sempre tive trabalhando com os dois, boa parte. Bom, Silvio, muito obrigada por esse bate-papo inicial, mas, infelizmente, nosso primeiro bloco já está terminando. Fiquem agora com Carolina Pimentel e Giovana Moraghi. E Giovana Moraghi.